Desculpa, o vídeo aqui cortou. Voltando aqui, em relação ao training que eu fiz do assistente de cozinha, assim, comparado com o show lá que foi bem mais puxado, nesse eu tive que fazer o que? Limpar uma chapa de um fogão, limpar um peito. O fogão era mais uma combinação de churrasqueira com uma chapa gigante em cima, né? Então tem que raspar tudo com uma espátula, passar depois uma palha de aço, jogar. Depois tem um fogão lá, um fogão onde o pessoal coloca os caldeirão lá, tem que lavar também. Assim, até aí tudo bem, limpar chão, jogar, tem gente, todo mundo faz isso em casa, é normal, até aí tudo bem. O problema desse tipo de trampo é o óleo. Mano, trocar óleo daquelas porcaria, daquelas máquinas que nego usa pra fritar, fazer frango empanado, batata frita, parece realmente um caixote gigante de óleo, dependendo do que eles focam fritar, né? Da batata é menor, né? E da de, sei lá, frango empanado, coisas maiores, é maior, parece realmente um fogão do tamanho. Isso é nojento, cara. Porque você tem que literalmente tirar todo o óleo, usar um escorredor, né? Algo pra filtrar o óleo. E enquanto você vai derramando ele num balde, e vai coletando a sujeira que tá nele, através do escorredor. E quando o cara me mostrou, velho, ele derramou óleo no chão, voou óleo no sapato, na calça, sujou o chão inteiro de óleo. E aí você já começa a calcular como é que é um pouco a higiene desses lugares, mano. Porque, olha, é difícil. Não é o fim do mundo, claro, porque se você fizer só a limpeza, sem limpar a louça, é tranquilo até. Não é o fim do mundo. Mas, trocar óleo, velho, levantar balde pesado de óleo pra colocar de volta, sem fazer sujeira. O mais importante é você não deixar sujeira pros chefes no dia seguinte olhar e falar, Ô, Rafael, limpou isso aqui que nem teu nariz, né, velho? Porra, tô no cu. Então, essa que é a dificuldade, velho. Você ser impecável em menos de 4 horas, rápido. Porque aqui você não tem que limpar tudo com uma precisão de um limpador profissional. Você tem que limpar rápido e deixar visivelmente aceitável pros chefes no dia seguinte, velho. Manchas de óleo no chão, essas coisas, você tem que limpar também pra do cara não escorregar, algum tipo, né. Óleo não, desculpa. É, óleo, coisas mais visíveis, né. O chão tá sempre surdo, não adianta. E, bem, eu ainda tô esperando a resposta desse cara aí, né. Eu falei, é, vamos, pode me chamar aí. Eu iria trabalhar das 10h30 às 12h30 da manhã. E aí, como não tem ônibus, eu iria voltar de bike pra casa todo dia. Olha aí que trabalho caf... né, daorinha, né, velho? Eu larguei TI lá no Brasil pra vir trabalhar de... de fudido aqui na Ilana. Essa é a sua profissão. Você não trabalha de kit em porta, você não trabalha de limpador, não. Você trabalha de fudido aqui, é o cargo mais buscado na Ilana. Mas... Ah, enfim. E é isso, gente. Esses dois trampos que eu te falei, eu falei pra vocês, todos têm o mesmo problema. É coisa de fudido. Faz peso, trabalha com sujeira, limpa pra caramba, se suja, perde... A dignidade sempre fica ali no chão, junto com as bitucas de cigarro e com o óleo que você deixou cair no seu sapato novinho, que agora não é mais novo porque tá cheio de óleo. Então é isso, gente. Aqui, na Irlanda, é foda. E a gente aprende a valorizar muito o que a gente tinha no Brasil. E esse papinho, velho, de... Ah, não, vou... Eu acho que... Tá, esse papinho que eu tô levantando aqui é porque eu tô me baseando na minha escola. E a minha escola tem um sistema de ensino muito... Merda. Não, porque eu tô indo pra Irlanda pra melhorar o meu inglês, velho. Porque, velho, realmente... Não dá. No Brasil ninguém fala inglês. Primeiro, né, Irlanda também. Se você depende da onde você é ano, só tem brasileiro. Segundo, velho. Na minha aula, na minha classe, só tem brasileiro. Terceiro, no trabalho de kitchen porter aí, de cozinha, que talvez eu consiga, tem um brasileiro. Então, pensa um pouquinho antes. Qual escola tu vai pegar, ou qual país que tu quer ir, ou mesmo qual cidade desse país que quer ir, velho. Porque tudo isso impacta, velho. Porque a regra do inglês todo mundo sabe, velho. Todo mundo aprende, né, no Brasil, nos cursinhos. Lógico, não na escola, não na escola... Não no ensino fundamental, não no ensino médio, mas nos cursinhos de inglês aí, todas as regras de gramática a gente aprende. Falar inglês, velho, é outra coisa. E ouvir também. E isso, de fato, aqui impacta bastante. Mas se você não souber aproveitar, velho, esquece. É melhor você ficar aí, estudar inglês, melhorar o inglês aí mesmo, e depois tentar voltar. Ou tentar algo aqui, fora, digo, né. Com algo, sei lá, mandar currículo daí de fora pra cá, ou vice-versa. Porque aqui, brasileiro, não tem vez, mano. É muito difícil você conseguir algo fora esses trabalhos de fodida aí que eu falei. Cara, eu andei aqui, acho que 10 minutos. Não sei, o vídeo eu não consigo dar mais que isso. É, então... Eu não tô conseguindo achar nenhuma praia. Deve estar lá longe, velho. Olha, aqui já ficou verde, mano. Não sei se dá pra enxergar. Já tá uma coloração meio verde aqui. E não achei nenhuma foca. Então, esse negócio de foca aí é só nos ouvidos aí, velho. Tem foca no ouvido esse pessoal aí que acha que tem foca. Galera, eu vou encerrar aqui o vídeo. E desculpa aí pelas demoras do vídeo aí. É que realmente, como agora eu comprei uma bicicleta e tô todo dia andando de bike. Porque eu tô fitness. Só na perna, porque a barriga tá gorda aí. Então só minha perna tá fitness e minha barriga tá gigante. Então eu tô meio cansado aí e tal pra acabar vídeo e tal. Imagina que eu vou começar a trampar. Mas eu vou tentando aí achar uns pontos maneiros aí. Uns pontos maneiros turísticos aí pra mostrar pra vocês depois. E as praias também. Vamos tentar achar aí uma ou outra aí. Pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Inclusive, o pessoal não vai muito pra praia aqui. O pessoal não tem esse costume. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra enxergar, tem uns barcos lá no fundo. Então ali, eu esqueci de até te comentar isso. Ali é o porto de Dublin. Os navios vêm e tal. Então toda essa água aqui, o que deve ter de combustível, sei lá, de poluição dessas porra, deve ser absurdo. Bem, não tanto quanto o Brasil, né, claro. Mas aqui, talvez seja por isso que isso aqui não seja tão apropriado pras pessoas. Galera, é isso. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Fiquem aqui com a visão desse maravilhoso banco que eu ia sentar aqui agora. E um abraço pra vocês. Falou!